Música O deputado coronel Mocellin se licenciou da Assembleia Legislativa por dois meses. Ele abriu a vaga a suplentes do PSL. O parlamentar avaliou a saída temporária como uma oportunidade para que os deputados que vão assumir possam contribuir com projetos pelo Estado. Quando eles se candidataram, eles provavelmente têm alguns projetos que eles gostariam de apresentar. Então essa oportunidade dentro de um mês, eles têm de apresentar os projetos de lei e também usar a tribuna para fazer as suas manifestações em defesa das pautas que eles acreditam. O primeiro a assumir é o advogado e engenheiro Tiago Frigo, de 40 anos. Ele é de Florianópolis e já foi candidato a vereador na capital. E na corrida por uma cadeira no Parlamento Estadual, conquistou no pleito de 2018 o total de 19.868 votos. Tem alguns temas que a gente tem mais facilidade e mais conhecimento para trabalhar, mas a gente tem que buscar conhecer e aprender nesse tempo que estamos aqui com muita serenidade, aprender e contribuir em todos os temas. Após 30 dias no cargo, quem assume a vaga é o subtenente da PM, Rudinei Luiz Floriano, de Joinville, no norte do Estado, que permanecerá no cargo até outubro, quando Mocelin reassume a cadeira na Assembleia Legislativa. A CIDADE NO BRASIL